Fala galera, hoje o tutorial é um pouco diferente, eu vou ensinar vocês a fazer o... Chuveiro de pobre, pra precinha de prástico de pobre, com menos de doze real, vamos lá! Você vai precisar de uma luva, três quartos, uma emenda de mangueira de jardim, três quartos, uma bucha de redução, três quartos pra um e meio, dois joelhos de noventa graus com conexão de um e meio, um rolo de fita teflão ou fita veda roxa, um chuveiro de prástico de um e noventa e nove, um metro e meio de cano de um e meio, um pedacinho de cano de um e meio, alguns lacres para fixação do cano na base da piscina. Com a ajuda de um arco de serra, comece serrando dez centímetros de cano. Com a ajuda de um abendor de rosca, abra a rosca nas duas extremidades dos dois canos. Passe a fita teflão nas duas roscas do cano. Passe a fita no sentido horário, se você passar do lado contrário, você vai se ferrar legal. Passe a fita no cano menor também, mané, do mesmo jeito que você passou no outro. Passe a fita teflão na rosca externa da redução. Desmonte uma extremidade da emenda de pangueira de jardim e passe fita teflão nela, mané. Passe fita teflão na rosca do chuveiro. Conecte o cano menor no joelho de noventa. Trouxa bem, aperta bem esse negócio pra não vazar água. Conecte a redução na luva. Conecte a emenda de mangueira de jardim na luva. Conecte o cano menor na redução. Pra fazer esse negócio aí, mega coplador. Conecte uma extremidade do cano maior no joelho de noventa que está conectado ao cano menor. Conecte o chuveiro no joelho de noventa que está conectado ao cano maior. Fique nessa tralha toda num dos pés da piscina usando os lacres, meu irmão. Aí você conecta a mangueira de jardim. Lá naquele negócio da emenda do jardim. E liga a torneira, meu irmão. E você tem um chuveiro danado na sua piscina de pobre. Ahá, moleque! Se você gostou, você dá um joinha, compartilha. E é esse negócio aí, meu irmão. Próximo tutorial eu não tô falando com essa voz não, porque eu acho que essa voz é meio estranha. Mas tudo bem. Um abraço!